O ex-presidente Lula tem insistido e vai insistir cada vez mais até o dia da eleição, no esforço de convencer o eleitorado, principalmente nas periferias, a não deixar de votar. É ofensiva contra a abstenção, que passou de 20% em 2018, uma referência que preocupa hoje a campanha petista, que teria mais a perder com as ausências, geralmente, dos eleitores mais pobres. Aumenta essa preocupação o medo de 9% do eleitorado de ir votar, como mostrou o Datafolha. Lula mobiliza artistas nesse esforço, envolvendo também os jovens, enquanto prega o voto útil e continua atacando Bolsonaro. O presidente Bolsonaro intensifica os comícios na reta final e também a ofensiva contra o adversário, tentando aumentar sua rejeição, bem menor do que a dele. O duelo de rejeições, conjugado com a disputa de avaliações entre o período Lula e o governo Bolsonaro, dá agora o tom da campanha nesta disputa inédita no Brasil, entre um presidente e presidente. Obrigado. 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 Obrigado.